oi gente tudo bem com vocês vamos fazer um chifre de unicórnio para fazer o chifre eu vou utilizar pasta americana corante amarelo damasco e cmc eu vou utilizar 100 gramas de pasta americana tingida com corante amarelo damasco sovo bem a massa a pasta aí começa a fazer um cilindro esse cilindro ele precisa dar com 20 cm de comprimento aí eu já começo afinando as pontas nas duas extremidades essa parte aí precisa ficar com 40 cm de comprimento depois que afina as pontas agora eu vou unir as pontas e vou começar a girar com bastante cuidado para não amassar a pasta americana vou girando e meço 12 cm que é o local onde eu vou cortar o excesso de pasta americana aí com uma faquinha eu corto o excesso arredondo as pontas e agora eu vou passar um pouquinho de água para unir as partes e aí 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 agora eu pego um palito de churrasco e passo água porque eu vou colocar no chico meço tamanho e corto e aí e aí e aí e aí e aí eu vou colocar no palito e bastante cuidado para não amassar a pasta americana e também para o palito não sair do chifre agora eu vou colocar para secar por 12 horas para pintar eu coloco para secar espetado um pedaço de isopor aí eu misturei álcool de cereais com pó dourado e vou borrifar todo o chifre ele já está seco aí depois que o álcool secar aí eu já posso colocar no bolo esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir o vídeo até aqui e aí e aí e aí e aí